Eu me afasto do corpo de você, mas depois venho de você Faz o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou como você E tenho medo de pensar em te vender Eu preciso aceitar que não tem mais Pra separar as nossas vidas E nessa altura A mão pra cima Vamos aí Vem mais Desai, desai Desai, desai De mentira Eu te quero mais que estudo Eu quero mais que estudo Eu quero mais que estudo Ainda você pensa muito em mim Por isso é verdade, me tem saudade Quem é que você quer viver?